Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Conversa com o Gestor. Nesse nosso primeiro programa, depois da votação do primeiro turno, eu trouxe aqui o Paolo de Sora, que é gestor da RPS Capital. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre um fundo que está reabrindo aqui na plataforma da Genial Investimentos e também sobre o que esperar do mercado daqui para frente. Obrigada, viu, Paolo, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Vamos falar primeiro das eleições e do que vem por aí, depois a gente vai falar que é o RPS Equity Head, que era um fundo que já estava fechado e agora tem a nova oportunidade para os investidores aqui da Genial colocar dinheiro lá. A gente vai falar mais do fundo. Eu queria começar aqui falando de eleições, que o assunto está mais quentinho. Vamos lá, a gente viu a Bolsa subiu bastante antes, movida pelas pesquisas, e depois caiu na segunda-feira. Ela ainda vai subir na esteira dessa troca de governo ou já se esgotou o movimento? O que a gente pode esperar agora, depois que vier anúncio de equipe, que as reformas começarem realmente a aparecer, que segundo o Paulo Guedes elas vão aparecer. O que você acha? Eu acho que é exatamente isso, Denise. O mercado financeiro antecipa muitos movimentos. O que a gente viu nos últimos 45 dias foi a Bolsa brasileira descolar totalmente a sua performance das bolsas de mercados emergentes. O Brasil em dólar subiu 40% versus os mercados emergentes nos últimos 40 dias. Então houve uma grande antecipação dessa potencial vitória do Bolsonaro e o que ela representa. Uma economia mais liberal, talvez as reformas serem aprovadas, a gente sair de um período muito longo de recessão, com um viés mais de esquerda na economia. Então os investidores se anteciparam, principalmente os investidores brasileiros. O que a gente viu foram os gringos, os investidores estrangeiros vendendo nesse movimento. Foram quase 10 bilhões de dólares que foram vendidos só na Bolsa nos últimos 40 dias, que foram basicamente compradas por investidores brasileiros, acreditando na vitória do Bolsonaro e o que ela representa para a economia. Eu acho que agora é normal uma acomodação, uma realização de lucros. E o que a gente tem que esperar agora é ver como é que vai ser a implementação desse projeto mais liberal. Quem vai ser a equipe? Como é que vai ser o apoio no Congresso? Quais são as primeiras medidas que eles vão tentar implementar para ganhar, consolidar essa confiança que o mercado está dando para eles? E é isso que vai trazer talvez o investidor gringo de volta para a Bolsa. Então nesse movimento a gente pode ter o investidor brasileiro também investindo mais e o gringo investindo. Então pode ter uma nova alta. Eu acho que o gringo vai esperar um pouco a execução. Quem é o ministro? O ministro já está decidido que é o Paulo Guedes da economia. Mas quem vai ser o presidente do Banco Central? Quem vai ser a equipe que vai junto com o Paulo Guedes implementar os projetos de reforma? Como é que vai ser a maioria no Congresso? E aí assim que tivesse um plano mais definido, uma coisa mais sólida de execução, eu acho que aí sim o investidor estrangeiro deve voltar a se posicionar na Bolsa. Um pouco também em função do que ia acontecer lá fora. O que a gente está vendo é que está havendo uma realização em ativos de risco mundo afora. As empresas de tecnologia nos Estados Unidos começaram a cair forte, os emergentes estão sofrendo, a China está sofrendo. É um pouco com reflexo do fim do movimento econômico de expansão monetária que aconteceu lá. Começou em 2007, lá com a crise grande e está se estendendo há quase 10 anos. Então assim, nós estamos num momento mais delicado para ativos de risco mundialmente. O Brasil é um ativo de risco dentro dos emergentes. Então a gente precisa continuar descolando do que está acontecendo lá fora. E essa descolada adicional vai depender muito da execução desse projeto Bolsonaro para a economia. Mas quais setores e ações que podem ganhar agora nessa retomada? Porque a gente viu as estatais brilharam agora nesse período pré-eleitoral. São elas de novo ou são outras? Eu acho que o caminho é buscar as ações que estão ainda desvalorizadas, apesar das estatais terem subido. Elas vêm de um patamar muito baixo. Banco do Brasil, Petrobras, CEMIG. Então assim, a gente continua achando que o caminho para você ter um retorno relativamente grande nos próximos 12 meses é com essas empresas, desde que a execução seja boa. Que o presidente que vai ser indicado na Petrobras seja o presidente que dê continuidade ao projeto de resturação que a empresa está passando. Que a CEMIG passe por um processo de resturação depois agora desse governo do PT que está terminando agora com o Pimentel e que vai começar com o Partido Novo lá com o Romeu Zema. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Você tem o Banco do Brasil, que ainda é um banco muito descontado frente aos bancos privados e que se continuar sendo tocado com uma cabeça mais de retorno, com uma cabeça de alocação boa de capital, pode ainda valorizar bastante. Então a gente acha assim, sim, se a execução for boa, o caminho ainda são das empresas estatais e começar a fazer um movimento para empresas mais ligadas ao ciclo doméstico. Então a gente está no período de grande depressão do PIB. Nós estamos com o PIB acumulado de queda em 3, 4 anos de quase 10%. Então a economia está pronta para decolar. Empresas ligadas ao ciclo doméstico também podem se favorecer num cenário de retomada de confiança. Tipo, empresas, a gente gosta bastante de empresas, setores de rodovia, eco-rodovia, CCR, empresas ligadas ao consumo mais discricionário, via varejo, Magazine Luiza, talvez até o setor de home builders, que é uma das construtoras, que passou um período de grande crise que a gente está vivendo agora, mas que com uma retomada de confiança você pode ter uma retomada de lançamentos, vendas de imóveis, então são o que a gente costuma dizer setores mais cíclicos domésticos. Então vamos falar um pouquinho do fundo? O fundo que está voltando aqui para a plataforma da Genial é o RPS Equity Head. Ele existe já há dois anos, estava fechado, agora está reabrindo uma oportunidade para entrar. Ele tem 520 milhões investidos nele e está rendendo quanto esse ano? Hoje, esse ano ele está rendendo 160% do CDI. Agora, a estratégia dele é mais ligada ao CDI ou mais ligada ao Ibovespa? É, é uma estratégia totalmente ligada ao CDI. A ideia desse fundo é você ter uma exposição à Bolsa para ganhar dinheiro, tanto com a Bolsa subindo quanto a Bolsa caindo, olhando para retorno, o que a gente costuma dizer de retorno absoluto. Então é um fundo que a nossa proposta lá é, a partir de uma visão macro setorial, apostar em setores comprados que vão subir ou setores vendidos que vão cair, em cima de uma visão conjuntural que a gente tenha da economia, de como é que ela vai se desenvolver, da política. Então é um fundo mais tático de curto prazo do que um fundo fundamentalista de longo prazo que carrega posições em carteira independente do cenário econômico ou independente do cenário político. Mas esse ano ele bateu o Ibovespa muito ou não? Não, esse ano relativamente ao Ibovespa não, mas em relação ao CDI que é a proposta sim. Então a nossa ideia é esse fundo ser uma diversificação de risco para o investidor que está olhando para o CDI e que investe em fundos atrelados ao CDI, fundos macro, multimercados. E a beleza desse fundo é que a correlação dele com outros fundos que tem como benchmark CDI e que tem essa visão mais macro é muito baixa. Então um investidor que investe R$100 numa carteira de fundos macro e que não tem o RPS e que passa a colocar o RPS, melhora normalmente 25% o retorno ajustado pelo risco. E o fundo, esse fundo, o RPS Equity Head está com essa estratégia que você estava me falando aqui de pensar nas ações voltadas para o mercado interno, estatais. O que vocês estão apostando mais ali? A gente está com uma visão relativamente otimista, com uma carteira balanceada onde a gente tem por um lado empresas mais estatais e mais cíclicas domésticas na ponta comprada, mas temos também comprado empresas mais defensivas que ganham, por exemplo, com uma desvalorização cambial para fazer um balanço da carteira, para ela não ficar direcionada só para um lado. E dentro das empresas que a gente está posicionado e que não estão tão ligadas à economia doméstica, a gente tem a Embraer, a Braskem, a Gerdau. A Embraer, inclusive, deve ir bem porque aparentemente o governo Bolsonaro é bastante favorável à transação que está envolvida entre a Embraer e a Boeing. Então, a gente costuma sempre ter uma carteira balanceada para não ficar com todos os ovos na mesma cesta e, assim, conseguir dar um retorno ajustado pelo risco legal para o investidor. Então, essas ações aí são ações que ganham quando o dólar sobe. Isso. Portanto, elas não foram bem nesse passado recente quando houve essa apreciação do real nesse otimismo Bolsonaro. Nesses últimos dias. Mas a gente continua com elas na carteira porque a gente acha que é um bom red, uma boa proteção no eventual dificuldade de execução que eu contei aqui da história do projeto Bolsonaro. Ok. Vamos torcer para o projeto Bolsonaro dar certo porque agora é o projeto do Brasil que a presidenta está eleita. Sem dúvida. Vamos torcer para dar certo todos nós ganharmos. Muito obrigada, viu, Paolo? Eu que agradeço a Genial pela oportunidade. Espero que vocês olhem o fundo com carinho e acho que é uma boa oportunidade de investimento. Está ótimo. Obrigada. A você, muito obrigada. Aproveite para curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Até uma próxima.